Então, apareci aqui hoje com o cabelo molhado pela primeira vez nesse canal, depois de quase um ano, pra falar com vocês que eu vou iniciar a minha transição capilar. Iniciar, como é que vai ser? Se eu vou de fato conseguir, eu não sei, mas eu vim falar com vocês hoje, dizer os motivos, mostrar como é que tá aí o meu cabelo depois dessa quarentena, né, que terminou. Eu deveria ter começado isso antes, né, e ter parado de verdade. Mas enfim, a gente precisa mudar. Mas antes de tudo, é claro, se é a primeira vez que você tá me vendo, não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, como sempre eu vou falar, vê se o YouTube não tirou as suas inscrições e já vai deixando o like, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui com vocês. Não sei se vocês estão percebendo, mas a imagem, ela tá um pouco branca. Sim, gente, eu acabei mexendo aqui no meu celular em alguma coisa e não sei voltar. Preciso parar pra olhar o que foi que aconteceu aqui, porque é aquela que não sabe nada de tecnologia, mas quer ser da internet. E aí eu decidi aqui gravar pra vocês, porque eu tava com o cabelo molhado. Então, nisso, eu preciso falar logo. E não teve como ajeitar, enfim, já tô aqui gravando. Mas deixa eu falar pra vocês e explicar por que eu decidi fazer esse processo de transição. Desde o meu início, que eu me entendo por Luciana, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi colocar o Mega Ré. Eu vou deixar uma foto aqui do tipo de Mega Ré que eu usava. E eu amava fazer esse cabelo de três em três meses. Eu comprava cabelo. Eu tinha um cartão de crédito só pra comprar cabelo. Porque sempre quando eu fazia manutenção, precisava. E como é muito caro, eu sempre dividia em três vezes. Mas aí, com o passar dos tempos, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu tirei o Mega Ré. E depois coloquei de novo. Mas o método daqui é um método em fita, que na verdade não é em fita. É entrelaçado, em nó. E eu não me adaptei com esse método. Por quê? Primeiro que ele saía muito rápido, caía muito rápido. E também porque o custo, né, quando a gente vai converter em real, não era vantajoso pra mim. Então, eu disse, não, não vou precisar fazer mais isso, não quero fazer mais isso. Vou deixar o meu cabelo fazer o crescimento. E sempre, gente, eu nunca estive nesses meus seis anos de transição sem Mega Ré. Eu ia fazer o processo do Mega Ré, tirava todo o cabelo, dava a progressiva ou a selagem. E colocava o Mega Ré na mesma hora. E eu sempre gostava de usar, porque como eu tinha pouco cabelo, né, porque meu cabelo nasceu dentro do Mega Ré, cresceu até aqui dentro do Mega Ré. Então, ele era muito cheio de falhas. Então, a parte superior, que era a parte que aparecia mais, eu sempre deixava ele mais liso, porque ficava ondulado, já que eu gostava desse tipo de cabelo. Que eu vou colocar outra foto aqui pra vocês entenderem. E aí, com isso, meu cabelo foi crescendo e passando por todo esse processo dentro do Mega Ré. Quando eu tirei, o meu cabelo tava muito danificado. E o que foi que eu fiz pra danificar mais ainda? Cortei, aparei, ficou bem bonitinho. Mas eu fui lá e pintei, danifiquei com tinta. E eu sempre gostei, gente, do cabelo muito liso. E eu gostei do cabelo liso, porque ele é mais fácil de cuidar. E também por conta da estética, né? Eu imaginei que o cabelo liso, por ser mais fácil, ele seria melhor pra ser cuidado, quando, na verdade, a gente sabe que o cabelo liso, que é feito progressiva ou selagem, precisa de uma preparação maior, precisa de uma atenção maior. E a gente acaba trazendo vários outros gastos. E aí, hoje, eu tô aqui de cara limpa pra mostrar pra vocês, porque eu acho que eu vou colocar aqui o vídeo que eu fiz, que foi o dia que eu fiz a selagem, que vocês acompanharam depois do processo da quarentena. E meu cabelo, gente, pelo produto não ser muita química, ele sai muito rápido. E também tá crescendo muito rápido, né? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, que tem uma diferença. Mesmo ele estando molhado, mas vocês conseguem ver a parte que tá cacheada e a parte que tá lisa, né? Aqui nesse daqui da frente, a gente consegue... Gente do céu! Que ponto eu cheguei pra estar mostrando meu cabelo assim. Mas é preciso, até porque eu vou gravar vídeo pra vocês e vai ter dia que meu cabelo não vai estar legal. Então, aqui, ó, dá pra ver o tanto que cresceu, tá vendo? Ó, quatro mexinhas. Então, aqui é o que tem que cair e vai sair. Meu cabelo tá crescendo muito rápido, mas também vai ser muito difícil de cair a química. Eu tava muito acostumada a lavar, secar, passar aquela escova, né? Aquela escova quadrada e já ficar perfeito pra mim. E agora eu tenho que me acostumar com os cachos, modelar, não tô sabendo nada. Então, se vocês já tiverem canais que sejam reais, que não sejam de marcas, que não sejam de vendas, que sejam coisas pessoas como a gente mesmo, deixa aqui nos comentários o nome da pessoa, porque se vocês deixarem o link do canal, acaba que o YouTube entende como spam e eu não consigo ver. Então, deixem o nome das pessoas que vocês acham que eu devo acompanhar. Porque eu decidi fazer essa transição, é o mais importante, eu acho, pra passar pra vocês. Um ano e meio, eu venho passando por várias mudanças na minha vida, né? Vários processos de aceitação, vários processos de entendimento junto à minha terapia. E eu comecei a entender que dentro do minimalismo também, eu tava gastando muito dinheiro com isso, pra fazer uma coisa que na verdade não era pra mim. Eu me sinto bem, eu estava feliz, mas eu queria ter uma aparência em que as pessoas entendiam que é melhor, né? Que é mais fácil. Igual assim, alguns comentários que eu vejo, e hoje eu decidi estar aqui sem maquiagem justamente por isso, né? Porque eu vejo muito assim, ah, você fica mais bonita com batom, essa maquiagem ficou melhor, um batom mais rosto. E a gente vai padronizando isso nos nossos corpos. E principalmente quando a gente vem aqui pra internet. É muito complicado hoje chegar na internet e falar sobre alguma coisa, porque as pessoas nunca entendem, ou as pessoas querem pegar o seu passado, ou as pessoas querem pegar coisas da sua vida pra mostrar que você não é capaz de estar falando sobre aquilo. E as pessoas também acabam não entendendo que nós passamos por uma mudança constante. Então eu decidi iniciar esse processo. Eu já vi alguns vídeos, e eu sei que o processo é muito difícil, porque a nossa autoestima fica muito lá embaixo. E eu confesso pra vocês que eu não ia gravar esse vídeo hoje, eu ia gravar um vídeo sobre maquiagem. Tá aqui, que eu ia fazer aquelas velhas faxinas da maquiagem que eu já aproveitei no outro vídeo pra vocês. Mas eu não me senti segura antes de aparecer aqui, né, com o cabelo molhado, até pra explicar pra vocês porque eu vou estar aparecendo muito com o cabelo molhado, porque eu vou estar aparecendo muito com o coque aqui. E com isso, eu decidi fazer logo esse vídeo pra que vocês entendam, pra evitar o máximo possível que vocês se surpreendam, e também o tipo de comentário. Então eu sei que é um processo muito difícil. Se alguém já passou por esse processo, inclusive me incentivem aqui também, nos comentários. Eu vou tentar trazer o máximo possível pra vocês de coisas que eu vou vendo ao longo do tempo. Eu vou mostrando pra vocês, até porque vocês sabem que eu gosto muito de fazer vlog. Então, quando eu for fazer o primeiro corte, que já está precisando, mesmo antes que eu não fosse pra passar pela transição, eu também vou trazer pra vocês. Eu vou tirar algumas fotos pra gente ir acompanhando com o passar do tempo. Mas eu não quero que esse canal se torne, ou pode ser que se torne também, né? Mas enfim, eu não sei se eu vou falar muito sobre transição aqui, porque eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Eu vou ter sobre a minha experiência. Então, como eu estou aproximadamente aí no meu terceiro mês, né? Que a gente começa a contar no último dia, na última progressiva, na última selagem. Então, eu estou aí aproximadamente no meu terceiro mês. Quero muito que vocês entendam, que vocês acompanhem comigo esse processo. Mas eu também vou ter que vai ser dia que eu vou estar péssima. Porque hoje mesmo eu já fiquei, decidi lavar, porque o meu cabelo estava muito estranho, na verdade. E eu espero que seja um processo lento, mas que seja um processo sem muita dor. Porque é muito difícil a gente lidar com autoestima, e principalmente nós, enquanto mulheres transexuais. Então, eu tive algumas inspirações pra fazer essa transição, que foi, em primeiro lugar, a minha irmã. Que minha irmã também fazia o mesmo processo que eu. E os cachos da minha irmã na infância eram muito bonitas. E como eu nunca vi os meus cachos, na verdade, eu não tenho experiência com os meus cachos, eu quero ver esse processo, eu quero ver como vai ser. E eu acho que meus cachos eles não são tão juntinhos, né? Eu não sei fazer finalização, eu não sei nem cuidar do meu cabelo liso e machina cacheado. Mas a gente vai aprender. E eu também não sei se vou continuar, né? Pode ser que chegue um dia que eu desisto de tudo e não queira mais e queira voltar a alisar. Mas eu tô muito confiante e decidi gravar esse vídeo, porque eu acho muito importante partilhar essas coisas com vocês também. Vou ver se eu consigo gravar hoje o vídeo das maquiagens, mas eu acho que não. E eu vim aqui só pra gente falar sobre isso, dizer sim que eu vou iniciar, colocar esse vídeo como o primeiro vídeo da transição, pra que a gente possa falar sobre isso em alguns outros vídeos. Espero que vocês entendam, tá? Meu cabelo molhado, eu sei que dá muita agonia você assistir vídeo com cabelo molhado, mas em algum período vocês vão precisar ver vídeos meus assim, que vai ser um momento em que eu vou sentir melhor, em que eu vou conseguir administrar principalmente as pontas, né? Porque, ó, já tá secando aqui, ele já tá subindo. Então, vai ser bem difícil. Meu cabelo tá muito grande, tá no tamanho que eu sempre sonhei, gente, porque nunca passava daqui do ombro. Então, cresceu um palmo aí nesse último ano. Vocês viram que caiu muito por conta da tinta que eu dei, também foi um dos motivos que eu decidi. E é basicamente isso que eu queria trazer pra vocês, que eu tô iniciando. Mostrar o meu cabelo, vou tirar umas fotos pra gente deixar registrado e vocês acompanharem isso comigo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se sintam pressionadas também pra fazer. Espero que não seja moda, espero que eu não esteja fazendo por modismo, esteja fazendo mesmo por uma mudança. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.